A segunda caravana Drakkar percorreu o maior estado produtor de soja do Brasil. No Mato Grosso, mais de 30 agrônomos puderam conversar com grandes grupos do agronegócio brasileiro. Conheceram uma indústria de calcário com capacidade de produção de mais de um milhão de toneladas ano. O time Drakkar também recebeu um dos melhores treinamentos para alta performance do Brasil com a Netprofit. Em um evento com clientes, debateu os caminhos para lavouras de sucesso e a contribuição da agricultura de precisão. No campo, teve roda de conversa com produtores e visita lavouras de alta produtividade. Pessoal, a gente trouxe toda a nossa equipe para o Mato Grosso com o objetivo bem específico de conhecer as realidades dos nossos clientes. Clientes especiais que estão tendo um resultado fantástico. E a gente sai daqui com um sentimento de dever cumprido, porque foram momentos de muito aprendizado, de descontração, de conhecimento das pessoas e também do nosso grupo, interação entre todos. E a gente ficou muito satisfeito com o que a gente vivenciou todos esses dias. Isso vai muito de encontro com os valores que a empresa prima, que é coração, integridade e ousadia. Legenda Adriana Zanotto